Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje Vamos tá batendo aí Um x1 com o Gui Ó, já tá ali, já tá ali Matei Vamos bater um x1 Em primeira pessoa Não tô vendo ele, deixou Não, com o rifão vai dar Porque é subida Ali ó Matei X1 Em primeira pessoa aí Com um fuzil Bão Bupup Vamos lá galera Primeira pessoa aí Ali ó, tô vendo Deixa eu Comigo pra CMG Ali Olha pra onde eu cheguei Senhor X1 Aí com o Gui Olha galera Nunca tinha visto esse Tente vermelho Novidade Ali ó Matei galera 4x0 já Nossa, ele tinha Jogado uma bruma Deixa eu ver Cadê ele Ali ó Matei mano Ganhei o x1 Vamos ver se ele Quer mais um Acho que ele vai me convidar Não devia ainda ter Chegado com o convite Deixou matar ele Se não chegar Convida aí pro x1 Tchau Oi É ruim né Então tá Tchau Então galera Quem a gente se encontrou Será que ele tá sem arma Então não vai dar pra bater x1 Tchau